Pegando nessa sua ideia, a verdade é que num passado recente e nos últimos 4 jogos, o Sporting em 12 possíveis somou apenas 5. Conseguiu apenas uma vitória e apenas um golo marcado. Perante este registro, que garantias é que pode dar aos adeptos de que o Sporting amanhã consegue um bom resultado frente ao Benfica? E se me permite também uma segunda questão. Falou recentemente que o Sporting, os jogadores, a estrutura, não pode estar sistematicamente a arranjar desculpas. A perda do terceiro lugar do campeonato seria indesculpável? Não vejo dessa forma. Estávamos em quarto. Há 4 pontos do Braga. De um Braga que não perdia há não sei quantos jogos. Os números são o que são, é verdade. Fizemos 5 pontos nos últimos 4 jogos. Temos uma derrota nos últimos 9. E de uma equipa que teve algumas derrotas este ano. Portanto, os números dá para ler de qualquer maneira. Portanto, eu não dou garantias aos adeptos. Dou garantias aos adeptos de trabalho. Fazer o melhor pelo clube. Tentar o meu melhor. Agora, garantias de resultado não dou. Agora, é clara a nossa ideia. Tudo aquilo que eu disse na minha apresentação, cumpri. Agora, em relação ao objetivo, estamos no terceiro lugar e a nossa ideia é sempre vencer o jogo. Portanto, não faz muito sentido estarmos a falar do quarto lugar quando estamos em terceiro. De arranjar desculpas. É a mensagem que eu dou aos adeptos. Não tenho problemas nenhum em admitir quando temos... Admitir não. Assumir a responsabilidade quando temos um mau resultado. Não tenho problemas nenhum com isso. Sei o meu papel. Sei o lugar onde estou. Agora, se formos intelectualmente honestos, há que ver o contexto. Há que ver a nossa situação. E, portanto, cada um vai fazer a sua análise. Eu, certamente, não vou ser aquele treinador. Nem quero ser. Não sei se vou ser ou não. Mas não quero ser aquele treinador que vem para aqui me defender. O meu trabalho está bem à vista de todos. E, portanto, há que pensar no objetivo em que temos. Estamos no terceiro lugar. Vamos à luz para vencer. E, portanto, é pensar no jogo. E, portanto, é pensar no jogo.